Bora rapaziada, bora bater meta Tá quase batida já, Galô? Não tem não, ontem a meta foi batida Sim, mas hoje tem que vender bem Hoje a gente tá com uma meta de ver quantos espetos nós conseguimos vender em 24 horas Em algumas horas nós vendemos, sabe quanto de ontem pra hoje? 428 Agora até o fim do dia vai fechar 24 horas E eu quero me empenhar o máximo pra gente vender o máximo possível Cebolana recheada, vambora, vambora Acho que é 25, meu amigo Cartão? Tem aproximação? Tá pronto, Jadu? Chaves Tchau, meu amigo Entendeu? Pensou que eu tinha ido embora? Hã? Não Pode ficar à vontade Esses um medalhão e dois fomeu aqui Foi do Pia lá, né? Foi Quanto ficou? 19,50 Não, 14, nós 6, 20,50 Nossa, gente, vai pegar um acelerado e coisa Vambora Vambora Vambora, rapaziada Graças a Deus Bastante correria hoje Tirei a câmera do peito e, nossa, na correria, consegui colocar só agora O Bugalo tá na área E a correria hoje? A Lenda tá na área, Bugalo? É Olha a Lenda A Lenda 62, 22 É nós Queiroz Eu nem sei onde que tá o Queiroz Esse cara é foda Vão que vamo, rapaziada Entreguinha saindo Vou dar uma olhada Caderno lotado Cliente mandando mensagem Vamos responder aqui, ó Pedido Quatro espessos de alcatra Três pães E cinco coração ao vivo Então vamo lá Alcatra Delete Só tem um e um menorzinho aqui Que provavelmente deve ter sobrado só um pouco de carne Pedido, Bugalo? Pedido Marcha Deixa eu ver o meu aí, né? É Vamos organizar essa parada aqui, Bugalo Onde? Abre os títulos 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 Olha aqui É que tipo de passagem Oi, Eduardo Traz todo dia Eduardo Aí Aí, ó Bora Marcha, capitão Entreguinha saindo Três entreguinhas Três entreguinhas, né, capitão? Rotinha traçada Vamo que vamo Tem uma lenda aqui Fala inglês aí É What? O que? Não, não Você pegou da Pegou da traça curta Vai, vai, vai Vai, conversa em inglês aí Com a rapaziada Vamos começar de novo, vai Falei Sprong, Sprong Vem aqui comer Um cachorro Vem comer aqui um Rommel Juliet Isso aí eu sei falar inglês Como que fala? Rommel Juliet Sim, mas como é que fala? Vem aqui comer um Vem aqui, então Vem aqui Come on Come on Você tá doido Rapaziada Zeramos Eita O que que eu tô virando? Aqui nem tem gordurinha Rapaziada Zeramos os espetos Praticamente Graças a Deus Agora são exatamente 10h49 E hoje a zenda foi como Vamos aproveitar e vamos Estender um pouco o nosso horário Foi dito e feito Foi um sucesso, né Bugalu? Já vendemos mais um pouco Consequentemente Tudo que precisava pra bater A meta de hoje Já passamos dos 120 Vendidos hoje, Bugalu? Aí sim Vamos pra cima Top Bom, vamos fazer uma conta básica Que este último vídeo, tá? Pra quem não sabe Esse vídeo é a continuação do último Qual é o último vídeo, Eduardo? No último vídeo nós batemos a meta De 428 espetos vendidos Em poucas horas Esse vídeo Qual que era o intuito? Vê quantos espetos nós vendemos Em 24 horas Ou em menos de 24 horas Então, 428 com mais 120 No mínimo que nós vendemos aqui Tem que parar e ver certinho Já vendemos 548 ao total Fora algumas encomendas Que saiu hoje também Que eu ainda não tinha calculado Mas enfim Depois a gente vai cuidar disso Mais detalhadamente Mas só pra vocês terem noção Graças a Deus Mais um dia Cê é louco Gratidão Ó Alcatra acabou Medalhão acabou Acabou Veio reforço de alcatra Esse aqui era o segundo pote Porém ele não veio cheio, né? Veio pela metade Porque provavelmente deve ter acabado A carne temperada Esse aqui era o primeiro pote de alcatra Ó Vazio também Aqui o de coração Sobrou até um Um pouquinho Aqui um cebola Tulipinha sobrou Cafta acabou Romeu e Julieta acabou Então acabou o medalhão Acabou a alcatra Acabou o Romeu e Julieta Acabou o Cafta Acabou Graças a Deus Uma boa parte aí Dos espetos Tá? Agora como tá dando o horário É cada vez mais tarde Logicamente começa também A ficar mais perigoso A gente vai se organizar Pra começar a fechar Graças a Deus Um dia muito bom de vendas Conseguimos aproveitar Até o máximo Do dia de hoje E igual eu falo Se tá tendo movimento Pessoal Não tem o porquê A gente não estar aqui Entendeu? Se tem espetinho Se tem movimento Acredito que é uma obrigação Nossa Estar aqui vendendo Sempre tem um ou outro Que acaba passando Voltando do trabalho Às vezes voltando Uma festa Porque hoje é sexta-feira Até mesmo indo Pra uma festa Enfim Para que come um espetinho Entendeu? Então é muito importante A gente estar aqui Só que lógico Se tem movimento Se não tem Não tem muito Por que a gente ficar aqui Até depois do nosso horário Tá? Até porque começa A ficar perigoso Nós estendemos um pouco também Porque tinha bastante gente Aqui na distribuidora Agora que deu uma exaseada Então com mais gente A gente se sente mais seguro E tudo mais Mas é isso pessoal Em casa nós conversamos Com mais detalhes Sobre o total de espetos vendidos Agora vamos se organizar Pra fechar aqui E marcha Que essa sexta-feira Foi monstro Hein, Bugalô? Dá um salve aí então Marcha Pessoal Cheguem em casa já Então bora fazer o fechamento Que é o assunto do vídeo Pra ver quantos espetinhos Nós conseguimos vender Em apenas 24 horas Isso mesmo Deixe o seu palpite Aqui nos comentários Do número exato De espetos Que você acha Que a gente vendeu Em 24 horas Então vamos começar Filtrando aqui né Dia 27 Ao dia 27 Pesquisar E bom Aqui está Dá uma olhada O primeiro Na nossa tabela Obviamente O Alcatra 45 Alcatras Dá praticamente Um pote Praticamente não Dá um pote inteiro Tá De espetos De Alcatra Segundo medalhão Terceiro coração E assim vai Mas o que realmente Interessa É o valor final E no valor final Nós vendemos 128 espetos E no dia 27 Nós faturamos 818 reais Isso mesmo Pessoal Mais um pouco A gente iria Alcançar a marca De mil reais Faturados Em apenas um dia Mas enfim Faltou pouco Faltou pouco E bom Como vocês sabem Essa é a continuação Do último vídeo E no fechamento Do último vídeo Em menos de 24 horas A gente tinha vendido 428 espetos E agora Nós queremos saber O valor Que nós vendemos Em 24 horas Então faltava somar Apenas as vendas De hoje Então vamos lá 428 mais 128 Nós vendemos Em 24 horas 556 espetos Pessoal Como vocês podem ver Não saiu nenhuma Encomenda de espetos Cru Para nenhum revendedor Para nenhum cliente Foi somente As vendas do ponto Por isso que deu Esse valor baixo Mas se a gente Tivesse pegado Um dia com bastante Vendas Como normalmente É sexta-feira Provavelmente Nós iríamos Estar beirando A marca de mil espetos Em menos de 24 horas Mas enfim Vamos em busca Dessa meta Quero provar Isso aqui Para vocês Então vem acompanhando Dos vídeos Fechou? E é isso pessoal Mais de 500 espetos Vendidos Orgulhoso de mim De toda a nossa equipe Que está fazendo Esse brilhante trabalho E bom O vídeo vai se encerrando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Fortalece no like Se inscreve no canal Você que ainda não está Na lista de espera Do meu treinamento Chamado Método Bonacol Se não fique de fora Entre na descrição Entre na lista de espera E garanta sua vaga Com 50% de desconto Fechou? E vamos para cima Pessoal Mais um dia finalizado Com sucesso Não vendemos mal Não dá para reclamar Mais de 100 espetos Vendidos aí também Em apenas um dia Certo? Para cima Rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau